Levanta o copo aí, só quem tá solteiro Vai começar a farra na boate do raqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Ô porra, Lobo Toque, todo mundo vai dançar Vai! Puxa R! Sem sucesso, Lobo Toque do Brasil! Vai, raqueiro! Pra tocar nos paredões! Estouro! Estouro! Ihuu! Alex Mix! E toda a galera de Gilboés! Segura o balanço! Desmantelo sobre essa grande, mulher não quer demais Aqui a porra é boa, as mina pira no papai A peça vai bombar com cerveja, uísque e gelo E tem uma boate lá no rancho do raqueiro Hoje é desmantelo, a cobra vai fumar Tá chorrendo o dinheiro, o drone tá no ar O clima esquentou, a mulherada fica o louca O roqueiro me doidou, agora quer beijar na boca Vai! Olha, levanta o copo aí, só quem tá solteiro Vai começar a barra na boate do raqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Com a porra novo toque, todo mundo vai dançar Levanta o copo aí, só quem tá solteiro Vai começar a barra na boate do raqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Com a porra novo toque, todo mundo vai dançar Se os morreros só presta grande, mulher não quer demais Aqui a porra é boa, as mina viram no papai A festa vai bombar, você beijar o risco e gelo E tem uma boate lá no rancho do roqueiro Hoje é desmantelo, a cobra vai fumar Tá chorrendo o dinheiro, o drone tá no ar O clima esquentou, a mulherada fica o louca O roqueiro me doidou, agora quer beijar na boca Levanta o copo aí, que o só quem tá solteiro Vai começar a barra na boate do raqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Com a porra novo toque, todo mundo vai dançar Levanta o copo aí, só quem tá solteiro Vai começar a barra na boate do raqueiro Levanta o copo aí, que o drone tá no ar Com a porra novo toque, todo mundo vai dançar Abraço especial, meu amigo Léo Produções e Eventos Corrente Piauí, estouro, Raqueiro Você estouro, mano Você é pra balançar, para nós A R E essa é a pisadinha do Mazzombo Torre do Brasil Em nome de R Produções Forró, Novo Toque, o mais novo toque do Brasil E a galera enlouquece com a solta pisadinha Um grave balanço, só uma mulherada perde a linha Swing e envolvente, muito fácil de dançar Então pega a moreminha, joga pra lá e pra cá Swing e envolvente, muito fácil de dançar Então pega a loirinha, joga pra lá e pra cá A galera enlouquece quando solta o pancadão A morena e a loirinha vai descendo até o chão Dança morena, dança loirinha Quero ver tu balançar com o passo da pisadinha Dança morena, dança loirinha Quero ver tu balançar com o passo da pisadinha E a galera enlouquece com a solta pisadinha E a galera enlouquece quando solta o pisadinha Um grave balanço, só uma mulherada perde a linha Swing e envolvente, muito fácil de dançar Então pega a morena, joga pra lá e pra cá Swing e envolvente, muito fácil de dançar Então pega a loirinha, joga pra lá e pra cá A galera enlouquece quando solta o pancadão A morena e a loirinha vai descendo até o chão Dança morena, dança loirinha Quero ver tu balançar com o passo da pisadinha Dança morena, dança loirinha Quero ver tu balançar com o passo da pisadinha Chora só, paninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Vou chorar só, paninha, quero ver você chorar Puxa o fole e a R e deixa a bola levantar Sucesso, vem na pisadinha É pra tocar nos galerões Seu mais novo toque do Brasil Aloncheson, salão estilo Pense, é top demais meu velho Botafoninha descarada, chicleta na pisadinha No som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente que é feito pra paredão Swing maçuleiro que agita a multidão Saloninha descarada, chicleta na pisadinha No som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente que é feito pra paredão Swing maçuleiro que agita a multidão Chora só, paninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Então chora só, paninha, quero ver você chorar Puxa o fole e a R e deixa a tapa levantar Chora só, paninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Tô chorando só, paninha, quero ver você chorar Puxa o fole e a R e deixa a tapa levantar Puxa o fole e a R e a R Sem sucesso novo no toque do Brasil Paparalhão, paparalhão Anocição, produções e vinhentos Riagem dos cavalos, Moncha Alegre Piauí O som dessa pegada pode rebolar novinha Swing diferente que é feito pra paredão Swing maçuleiro que agita a multidão Chora só, paninha, quero ver você chorar No som dessa pegada todo mundo vai dançar Tô chorando só, paninha, quero ver você chorar Puxa o fole e a R e deixa a tapa levantar Puxa o fole e a R e deixa a tapa levantar Puxa o fole e a R e deixa a tapa levantar A baqueira chegou, chora, uma charada não dá pra fazer amor A baqueira chegou, não quero mais saber Eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber Aô, forração, corta essa academia da Sinara Aonde eu chego, essa postição Encoço no meu carro e ligo meu paredão A maixarada vem logo encostando em mim Aluno ouvindo pelos que hoje eu tô cozinha Gosto de beber, gosto de barriar Avisa o garçom que pode liberar o bar O cara fica louco, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pra open bar da vaqueria A baqueira chegou, a baqueira chegou Chora com uma charada noida pra fazer amor A baqueira chegou, não quero mais saber Eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber A baqueira chegou, a baqueira chegou A baqueira chegou, não quero mais saber Eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber Aonde eu chego, essa postição Encoço no meu carro e ligo meu paredão A maixarada vem logo encostando em mim Aluno ouvindo pelos que hoje eu tô cozinha Gosto de beber, gosto de barriar Avisa o garçom que pode liberar o bar Os cara fica louco, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pra open bar da vaqueria A baqueira chegou, a baqueira chegou Junto com uma charada noida pra fazer amor A baqueira chegou, não quero mais saber Eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber A baqueira chegou, a baqueira chegou Junto com uma charada noida pra fazer amor A baqueira chegou, não quero mais saber Eu vou beijar na boca, dançar, forró e beber Será que dentro do seu peito tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra amar com esse seu amor bandido Me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo e não dá certo com ninguém Ei, por que tá me ligando em pena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada E quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou E não vai ser dessa vez Quem vai fazer comigo o que você não fez? Por favor, entenda logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Você pra lá comer seu amor bandido Me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo e não dá certo com ninguém Ei, por que tá me ligando em pena madrugada? Se entre nós dois não existe mais nada E quer fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um motel Enganando ele como me enganou E não vai ser dessa vez Quem vai fazer comigo o que você não fez? Por favor, entenda logo de uma vez O seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Força pra lá comer seu amor bandido Foi me traiu com ele, quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo e não dá certo com ninguém Ah, novo toque Novo toque do Brasil, meu povo Meu nome é Michelle e cabelos Sucesso Olha onde eu vim parar Mais uma vez seu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia desconfiar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Mas sei com medo, desprezo que eu vou te esquecer Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Alô, Manoel Luiz! Alô, galera! Da Cinco Motos! Barreiras Bahia! Alô, meu parceiro, Gatiel Aquele abraço! Olha onde eu vim parar Mais uma vez seu coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando mesmo sem saber Mas sei com medo, desprezo que eu vou te esquecer Espere mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Você é o mais topo do Brasil Estou pra fora não Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te ver do albaqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Pode ter certeza que um dia essa história vai chegar ao fim Talvez um dia você se arrependa e também vai correr atrás de mim Aí, bebê, o mal que você fez Vou ter deixado eu aqui sozinho Vou te querer Eu cuido de você Você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pro albaqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pro albaqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Pode ter certeza que um dia essa história vai chegar ao fim Talvez um dia você se arrependa e também vai correr atrás de mim Aí, bebê, o mal que você fez Vou ter deixado eu aqui sozinho Vou te querer Eu cuido de você Você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pro albaqueiro Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pro albaqueiro Foi só me ver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Eu não vou mais飲ir Eu não vou mais me apaixonar Aqui no Brasil, pra fora não, pra fora não Em peça de vaquejada, eu sempre tô no meio Da mulherada grita que chegou o vaqueiro rei Meu carro alalazão, ainda nem mudei E já perdi as contas quando estou derrubando Em peça de vaquejada, eu sempre tô no meio Da mulherada grita que chegou o vaqueiro rei Meu carro alalazão, ainda nem mudei E já perdi as contas quando estou derrubando Ei, ei, chegou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Bora R, seu novo toque do Brasil Alô Cícero Produções Rebidos Hoje em peça de vaquejada, eu sempre tô no meio Da mulherada grita que chegou o vaqueiro rei Meu carro alalazão, ainda nem mudei E já perdi as contas quando estou derrubando Em peça de vaquejada, eu sempre tô no meio Da mulherada grita que chegou o vaqueiro rei Meu carro alalazão, ainda nem mudei E já perdi as contas quando estou derrubando Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Ei, ei, eu sou vaqueiro rei Carro rebaixado, tá beijando o chão Motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizado, a galera enlouquece Carro rebaixado, tá beijando o chão Motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizado, a galera enlouquece Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando meu paredão chega, a galera desliga o som Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando meu paredão chega, a galera desliga o som Carro rebaixado, tá beijando o chão Motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizado, a galera enlouquece Carro rebaixado, tá beijando o chão Motor turbinado, tem quatro rodão O som é o wi-fi, pra entrar na internet Paredão atualizado, a galera enlouquece Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando meu paredão chega, a galera desliga o som Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando meu paredão chega, a galera desliga o som Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando meu paredão chega, a galera desliga o som Olha o grave do meu som Olha o médio do meu som Olha o agudo do meu som Quando o meu paredo chega, galera, eu sigo o som Quem era aquele cara que estava com você? Eu sei a hora mais ou menos de você chegar Não diga que era seu médico, o seu patrão também não era Aquele cara não conheço, diz logo quem era Será que tem explicações das boas pra me dar? Pra acabar com essa dor que eu estou sentindo Ao ver ele te beijar, devagarinho fui saindo E uma raiva incontrolável foi me consumindo Quem era aquele cara Que roubou a minha vida e destruiu meu mundo? Quem era aquele cara Que me fez sentir agora o pior vagabundo Quem era aquele cara que estava com você? Eu sei a hora mais ou menos de você voltar Não diga que era seu médico, o seu patrão também não era Aquele cara não conheço, diz logo quem era Será que tem explicações das boas pra me dar? Pra acabar com essa dor que eu estou sentindo Ao ver ele te beijar, devagarinho fui saindo E uma raiva incontrolável foi me consumindo Quem era aquele cara que roubou a minha vida e destruiu meu mundo? Quem era aquele cara que me fez sentir agora o pior vagabundo? Quem era aquele cara que roubou a minha vida e destruiu meu mundo? Quem era aquele cara que me fez sentir agora o pior vagabundo? Sucesso! Sucesso! Ae, não sei claro! Cê vamos logo pra faredão! Puxa meu raqueiro! Puxa meu zagueiro no Viauí! As porra, hein! Tchê tchê tchê, paixão! Tchê tchê tchê, paixão! Tchê 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 tchê, paixão! Obrigado.